Olha só o que aconteceu no centro aqui da capital Teresina. Um homem que pilotava uma carroça, é isso mesmo, uma carroça, acabou sendo preso pela polícia civil. Mas ele não foi o único não. Tudo começou quando o empresário acionou a polícia dizendo olha, estão roubando o telhado do meu estabelecimento no centro de Teresina. Rapidamente a polícia foi até o local aqui no Troca Troca, um ponto turístico de Teresina. Lá o arrombador já estava repassando parte do telhado para um receptador e o carroceiro levando o objeto de roubo. Os três acabaram sendo presos. Até o burro veio para a central de flagrantes. A gente não conseguiu encontrar no local do crime os elementos porque eles já tinham partido. Então a gente continuou a diligência e conseguiu encontrá-los lá no Troca Troca fazendo a venda do produto furtado. Fizemos a apreensão desse material, dessas telhas. Nós fizemos a prisão de quem transportou as telhas, que era o rapaz da carroça. A prisão do morador em situação de rua, que foi quem fez o furto, qualificado, que houve o rompimento de obstáculos. E fizemos também a prisão do receptador que estava pagando, que tinha acabado de pagar comprando a mercadoria. O que chamou a atenção foi que ao chegar aqui, essa pessoa que estava conduzindo a carroça já é um criminoso. Já responde à justiça. Já respondendo pelo crime anteriormente de receptação de furto, tentativa de homicídio e tinha rompido a tornozeleira eletrônica. Então, além de autuado em flagrante, foi dado cumprimento ao mandato de prisão e aí agravou mais ainda a situação dele. E com as imagens de Pedro Cardoso, repórter Francisco Filho falando de Teresina no Piauí para o programa Alerta Nacional. Muito obrigado, Francisco Filho, pelas informações e imagens do nosso jumento agora na sua tela. Joga aqui no jumento, vai. Ô, jumento, eu quero saber de você. Você, por acaso, conhece este burro que foi levado para a central de flagrantes? Não, eu já até ouvi falar sobre esse caso, é um caso isolado, não representa... Ah, é um caso isolado, né? É um caso isolado. Nem todo jumento ou burro é desse jeito, não. Exato, não representa. Ele está inocente, ele foi fazer um favor, na verdade, e ele não sabia que isso daí era roubado. Ou seja, tipo, um Uber não pede nota fiscal de quando está comprando alguma coisa, entendeu? Então, é realmente um caso isolado, não tem nada a ver. O burro foi enganado, então, o burro? Foi, foi enganado, infelizmente. Tanto é que ele foi para a delegacia prestar depoimento e logo, logo... Prestar depoimento. A nossa categoria está a favor dele, entendeu? Como é que é a nossa categoria? Exato. Nós somos organizados, né?